Olá amigos, no ar mais um Ação Brasil, o nosso encontro semanal para falarmos de pessoas ou programas que por meio da inclusão social fazem a diferença no Brasil. No programa de hoje, nós vamos continuar conversando com o doutor Francisco Neves, que é o superintendente do Instituto Ronald McDonald, que vai continuar falando da belíssima história de inclusão social, história de solidariedade, que é feita aqui através da casa Ronald McDonald. Doutor Francisco, mais uma vez, prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil. Eu aprendi muito no programa passado, é sempre bom rever algumas ações que nos levam a prospectar em relação ao futuro, rever o passado é importante, mas pensar no futuro também é muito importante. E eu estou à disposição para, com prazer, estar desenvolvendo algumas relações, algumas conversas que podem levar, inclusive, de utilidade pública para os nossos amigos que estão nos vendo em casa. Eu gostaria de voltar um pouquinho lá, quando a gente estávamos falando de voluntário, e eu dizia do profissionalismo. Evidente que quem conhece o terceiro setor, nós que militamos o terceiro setor, sabemos da importância do voluntário. Mas o voluntário, ele é voluntário. Ele vai lá, dedica meia hora do seu tempo, se ele tem meia hora, ele dedica uma hora, ele viaja e não pode. Nós temos uma estrutura dentro do terceiro setor, por exemplo, aqui é a casa. A casa, ela tem as suas necessidades físicas, estruturalmente falando, quer dizer, tem que ter a sua limpeza, tem que ser a sua comida, a sua cozinheira, o seu cuidador, enfim. Como fazer aí, dentro desse sistema profissional, porque nós temos que ter um cozinheiro profissional, porque ele tem que estar à disposição dessas crianças aqui, que estão se alimentando, motorista para levar e para trazer. Como fazer agora, dentro desse profissionalismo, conseguir recursos para manter uma casa. Nós estamos aqui no Planalto Paulista, em São Paulo, um local muito bem localizado, uma casa imensa, os amigos estão percebendo pelas imagens. Essa estrutura não é barata, como fazer para manter todo esse projeto? Eu costumo dizer, e às vezes não sou bem entendido, que quando você tem projetos, o recurso não falta. Projetos que eu digo, são projetos bem feitos, bem executados, porque pensando com a cabeça do empresário, ninguém gostaria de aportar recursos num projeto que não lhe desse um retorno. O retorno que eu digo não é só de imagem, até porque hoje a consciência do terceiro setor vem crescendo muito, e é do profissional, do empresário também, do quanto é importante ele aportar recursos, que na verdade é o investimento social que ele está fazendo para a própria comunidade, às vezes para a sua comunidade mesmo. Como foi o McDonald's, quando foi fundado lá atrás, de retornar para a comunidade ou em torno dele. Então, quando o projeto é bem feito, quando ele demonstra que está em busca de meta, de objetivo, de resultado, de desafios, e ele tem um projeto bem elaborado, um planejamento bem feito, o próximo passo é em busca de quê? De recursos. Onde estão esses recursos? O recurso não, na maioria das vezes, com as empresas, mas não só com as empresas, só com as pessoas físicas. Então, você tem como trabalhar várias ações para que esses recursos cheguem. Hoje o GRAC tem uma verba mensal de 26 milhões, 28 milhões de reais de custos. Ele busca do SUS e busca de outras parcerias, de pessoas que acreditaram e sentem prazer de estar dando o apoio. Porque sabem onde está sendo empregado. A transparência dentro desse setor é de fundamental importância para o sucesso do mesmo. A transparência, a credibilidade, a prestação de contas, os resultados obtidos. Ou seja, falando com a comunidade, muito obrigado pelo seu apoio. Mas, olha, conseguimos até aqui, precisamos ir mais além, porque tem mais crianças. É bom que se diga, e eu sei que você vai abordar isso, o câncer não existe uma epidemia do câncer. O que existe, ele está dentro das taxas de incidência, ele está controlado. Mas a população cresce. Se a população cresce, mantendo os mesmos índices de câncer, os casos de câncer vão aumentar. E quando você tem projetos muito bem elaborados, com bons resultados, a tendência desses projetos a serem demandados, como você mesmo falou, Clóvis, você vai em busca do melhor. As referências, hoje, começam pelo Brasil a se desenvolver atividades. E uma coisa muito interessante é, como é que se conseguiu conviver o profissional com o voluntário? Porque se identificou muito bem o papel de um e o papel de outro. Você, para o trabalho, assistimos alguns casos, do motorista, da cozinheira, e quem está na secretaria? Se você faz uma campanha, e tem o voluntário. É uma equipe multidisciplinar para tudo isso. Que essa interação entre o voluntário e o profissional que exerce na área é de fundamental importância para que o processo seja realizado. Sem essas duas, esse link entre uma coisa e a outra, partiria. E parece, às vezes, que você não se liga nessa ação. Eu mesmo, em 94, quando comecei como voluntário, eu me lembro de uma ação, de uma entrevista que eu dei no Rio de Janeiro, na Rádio Globo, tem um potencial incrível. E nós tínhamos, no início ainda, estava começando a Casa Rona, e a ideia era o seguinte, divulga o número do telefone. E eu divulguei o número do telefone. Só que nós não tínhamos uma estrutura profissional. Tínhamos uma voluntária, que naquele dia teve problema de saúde. O telefone tocou, 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 e ninguém entendeu. Eu não tinha ninguém para atender. Aí já tinha necessidade. Meu xará, o que houve? Eu falei, olha, a voluntária faltou. Mas eu estou com uma demanda enorme de ligações. A pessoa está reclamando e não consegue falar. Já tivemos que montar um bloco de voluntários emergencial para atender. A partir dali, sim. Não dá. Temos que contratar um profissional. Tem que criar um esquema profissional. E isso, como é que se consegue profissionalizar? Vendo o quanto é importante, se vê na demanda, no que se tem de potencial, e no que vai vir de retorno. Porque quando você chama e clama a população para participar, se você não tem uma estrutura para dar o apoio a ela, ou até dar o resultado, provavelmente você já fica um pouco, vamos chamar assim, poxa, será que é sério? Será que não é? Se você tem uma estrutura que ofereça um retorno para quem está querendo apoiar, ou até dar uma informação, com certeza esse parceiro vai voltar. Eu só abri um parênteses aí. Por exemplo, nós estamos passando também por uma evolução muito grande do empresariado brasileiro, quando falamos do cumprimento da lei de cota. Se voltarmos também há duas décadas, o empresário cumpria, no papel do coitadinho, tá bom, então nós temos que cumprir, vamos colocar. Hoje o olhar de inclusão está passando por uma nova percepção. Quer dizer, o empresário coloca o funcionário com deficiência, ou vai cumprir a sua lei de cota, mais pensando realmente, de fato, o direito na inclusão social, né? Isso se deve também ao resultado que se apresenta. Aí voltamos na questão da profundização, voltamos na questão dos resultados, voltamos na questão de falar a linguagem do empresário, e ganha os dois, ganha a instituição e ganha o empresário. Dentro do sistema McDonald's temos vários, não são poucos, são muitos franqueados e profissionais do próprio McDonald's, que não satisfeitos só em doar o recurso, que o franqueado também doa o McDeafelige, dão o recurso, vários tipos. Eles foram convidados pelas instituições a fazerem parte da diretoria. E o grande diretoria, ou de ações de planejamento, o grande ganho nisso foi o que a gente notou, e os franqueados também, que eles podem ser muito mais úteis com o seu know-how, com a sua expertise, em montar um plano estratégico, em montar um plano de comunicação, em montar um plano de estruturação da instituição, e também dos recursos. É interessante que a gente nota que aqueles que faziam seus aportes financeiros passaram a fazer mais aportes financeiros e iam buscar outros parceiros dentro da sua área de relacionamento. Ou seja, ganhamos todos com isso. O empresariado brasileiro mudou muito. Eu sou um eterno otimista, eu acredito que ainda tem muita coisa para fazer. Na minha opinião, o terceiro setor só está começando. O poder público também tem tido um papel muito importante. Eu falava recentemente com o governador José Serra, ele tem sido um governador que tem dado muita atenção para o terceiro setor. Nós vemos na secretaria a doutora Alina Mara Rizzo Batistela, que está fazendo um trabalho belíssimo. O Marcos Belisario também a nível municipal, através da sua secretaria. E as parcerias advindas do Estado e das prefeituras com entidades, com ONGs sérias, tem sido de fundamental importância para que todo esse processo tenha êxito. Não é, doutor Francisco? Doutor Serra, inclusive, desde a época que era ministro da Saúde, ele apoia as nossas ações no Instituto Rona Mectones, na Casa Rona Mectones, inclusive, também. E a gente nota a consciência dos governos municipais, estaduais e federais, de que sozinhos não conseguem resolver o problema. E aí, sim, vem, chama as instituições, como você falou, as instituições sérias, com programas, com propostas, e cada um sabe muito bem o que fazer. Qual o seu papel? Qual o papel do investidor? Qual o papel do governo? Qual o papel dos parceiros, do Instituto Ronald?